A escola na rua é um projeto educacional criado pelo jovem João Aldemiro Japão, numa ruela denominada Bangawe, em português faça também, para que crianças angolanas tenham acesso ao ensino gratuito mesmo na rua. Num gesto de patriotismo, João Japão e amigos ministram aulas para crianças residentes nas cercanias do Bangawe e para algumas provenientes de zonas distantes. Munidos de bancos de diversos feitios e cores, as crianças, quer as que estão fora do sistema de ensino como as que frequentam as escolas oficiais, começam a dirigir-se à rua de serviço interior à Estrada da Samba, onde é montada a escola a partir das 16 horas. A iniciativa começou em agosto de 2019, com apenas 15 alunos, depois da Comissão de Moradores ter indicado João Japão como um dos responsáveis. Por sua vez, João Japão propôs a execução de projetos comunitários ligados à educação, saúde e saneamento básico. Como membro da Comissão de Moradores, criou o projeto Escola na Rua, também conhecido por Explicação na Rua, ministrando gratuitamente aulas para algumas crianças, primeiro na sua residência, depois estendendo-se para a rua com aumento do número de interessados. Em declarações a Angopo, o mentor do projeto disse que para sua efetivação, convidou outros jovens que exigiram remuneração, atitude que o deixou chocado, visto que era algo que pretendia efetivar de forma gratuita por amor ao próximo. Informou que das 180 pessoas inscritas, 50% estão fora do sistema do ensino, encontrando-se as restantes a frequentarem escolas públicas e com participadas. Os adolescentes das 7ª e 9ª classes frequentam o projeto das 18 às 19 horas e aprendem matemática, língua portuguesa, biologia, física, educação moral e cívica, química e artes cênicas. Lecionam o projeto Escola na Rua, 10 jovens de ambos os sexos, alguns com ensino médio, outros a frequentar o ensino superior e já licenciados. Lecionam o projeto de emissão da Rua, 10 jovens,